Na presença de Deus, Adão escreveceu Na presença de Deus, o mar vermelho se abriu Na presença de Deus, Moisés o líder só venceu Israel então partiu e do Egito saiu Na presença de Deus Choram pecadores na presença de Deus Choram crentes fiéis na presença de Deus Esclamecem os demônios na presença de Deus Na presença de Deus Choram pecadores na presença de Deus Choram crentes fiéis na presença de Deus Esclamecem os demônios na presença de Deus Na presença de Deus Na presença de Deus Na mão ficou curado Na presença de Deus Parte meu passou a ferro Na presença de Deus Saqueu foi perdoado E Podemos veio a crer Pedro se arrepender Na presença de Deus Choram pecadores na presença de Deus Choram crentes fiéis na presença de Deus Esclamecem os demônios na presença de Deus Na presença de Deus Choram pecadores na presença de Deus Choram crentes fiéis na presença de Deus Esclamecem os demônios na presença de Deus Na presença de Deus Na presença de Deus Lázaro foi ressuscitado Lázaro foi ressuscitado Na presença de Deus Lázaro foi ressuscitado Na presença de Deus Lázaro foi ressuscitado João foi ressuscitado Lázaro foi ressuscitado hanya de Deus Lázaro foi ressuscitado Choram pecadores na presença de Deus Choram crentes fiéis na presença de Deus Estremecem os demônios na presença de Deus Na presença de Deus Choram pecadores na presença de Deus Choram crentes fiéis na presença de Deus Estremecem os demônios na presença de Deus Na presença de Deus Choram pecadores na presença de Deus Choram crentes fiéis na presença de Deus Estremecem os demônios na presença de Deus Na presença de Deus Choram pecadores na presença de Deus Choram crentes fiéis na presença de Deus Se você está triste Sua alma ferida De tanto sofrer E nada resolvido Não se desespere Cristo é a resposta Para os problemas Solucionar Não desanimes, não Não desanimes, não Não desanimes, não Cristo está contigo, irmão Não desanimes, não Não desanimes, não Não desanimes, não Cristo está contigo, irmão Levanta a cabeça Olha do teu lado Um anjo de branco Com a espada de fogo Do teu coração Arrancando a tristeza Trazendo alegria Felicidade E felicidade Não desanimes, não Não desanimes, não Não desanimes, não Não desanimes, não Cristo está contigo, irmão Não desanimes, não Cristo está contigo, irmão Não desanimes, não Não desanimes, não Não desanimes, não Cristo está contigo, irmão Não desanimes não, não desanimes não, não desanimes não, Cristo está contigo irmão. Não desanimes não, não desanimes não, Cristo está contigo irmão. Sem forças pra viver, lamenta a tristeza, chorando chega a pensar. Em sua vida acabar, mas quer dizer, que existe um amigo, Jesus Cristo é a solução. Cristo é a solução. Cristo é a solução. Para todos os problemas, Ele tem a solução. Cristo é a solução. Para todos os problemas, Ele tem a solução. Sofrimentos são demais, parece não ter fim. Tudo você tem, mas nem nada faz sentido. O importante é a alegria, entrega hoje sua vida. Com certeza, Cristo faz feliz. Cristo é a solução. Cristo é a solução. Cristo é a solução. Para todos os problemas, Ele tem a solução. Cristo é 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 a solução. Para todos os problemas, Ele tem a solução. Música Se você pretende ser feliz Se você pretende amar alguém Deve olhar pra dentro de você E descobrir o valor que você tem Primeiro você deve amar a Deus Grato sempre pelo seu perdão E ao próximo como você mesmo E a felicidade vem então Música Se você pretende ter uma vida Um amigo certo pra te compreender Um alguém que entenda este teu sofrer Libera a razão nesta solidão Que invade o teu ser Primeiro você deve amar a Deus Grato sempre pelo seu perdão E ao próximo como você mesmo E a felicidade vem então Primeiro você deve amar a Deus Primeiro você deve amar a Deus Grato sempre pelo seu perdão Primeiro você deve amar a Deus Grato sempre pelo seu perdão Se você se desviou No caminho do Senhor No caminho do Senhor Por que vivis assim Felicidade acabou Mas se amor já terminou E tu não sabes pra onde ir Aí no mundo a sofrer Sem saber o que fazer Jesus está a esperar Venha correndo como estás A tua alma saciar Jesus quer hoje te usar Volta pra casa 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 O pai com amor Por te a esperar Filho, vem já Ou volta Pra casa O pai com amor por te a esperar Filho, vem já Atuante você era Na casa do Senhor Seu lugar está vazio No coral você cantou E na banda você tocou Seu lugar está vazio No musical você cantou Na escala trabalhou Seu lugar vazio está Deixa o mundo para lá Vem agora para cá Jesus está a esperar Oh, volta Pra casa Pra casa Oh, volta Pra casa O pai com amor por te a esperar Filho, vem já Oh, volta O pai com amor por te a esperar Filho, vem já A minha vida Era muito insegura Vivia só nas escuras Sem ter paz no coração Mas certo dia Tudo foi bem resolvido Eu não fiquei mais perdido Ao encontrar a salvação Que maravilha Que maravilha Que maravilha Viver com Cristo Neste caminho que sempre brilha Que maravilha Que maravilha Viver com Cristo Neste caminho que sempre brilha Que maravilha Prezado amigo Não fique desesperado Deixe o mundo de lado Venha de prensa sem demora Você pertence A este povo de Israel Que caminha para o céu Ganhando sempre a vitória Que maravilha Que maravilha Que maravilha Viver com Cristo Neste caminho que sempre brilha Que maravilha Que maravilha Viver com Cristo Neste caminho que sempre brilha Que maravilha Que maravilha Que maravilha Viver com Cristo Neste caminho que sempre brilha Que maravilha Que maravilha Que maravilha Viver com Cristo Neste caminho que sempre brilha Neste caminho que sempre brilha Viver com Cristo Viver com Cristo Neste caminho que sempre brilha Por que vivis assim No mundo a vagar Triste chorando Sem um lar para ficar Fazendo uso de drogas Para a vida acabar No álcool e nos bairros Pensando paz achar Jesus tem paz para você Jesus tem um lar para você Basta você a Ele entregar E tudo novo Ele te dará Distante do seu lar Dinheiro acabou A fome a chegar A dor não terminou No roubo e nos bares Felicidade não tem lado Se aceitares a Cristo Sua vida mudará Jesus tem paz para você Jesus tem um lar para você Basta você a Ele entregar E tudo novo Ele te dará Jesus tem um lar para você 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 E tudo novo Ele te dará E tudo novo Ele te dará Longe de Deus Vivem muitos neste mundo Longe de Deus Vivem para perecer Longe de Deus Qual cair um vagabundo Longe do autor da vida Não encontrou mais saída Fugitivo a sofrer Longe de Deus Não terás a salvação Longe de Deus Não terás do céu a luz Longe de Deus Não receberás perdão Serás outro bom sorriso E afastou-se de Jesus Longe de Deus Longe de Deus Só existe dissabores Longe de Deus Só tristeza e maldição Longe de Deus Judas está em honrores Pois andou junto de Cristo E não atentou pra isto Foi parar na perdição Longe de Deus Não terás a salvação Longe de Deus Não terás do céu a luz Longe de Deus Longe de Deus Só orgulho e pecado Só orgulho e pecado Longe de Deus Longe de Deus Traição e dor cruel Longe de Deus Herodes foi castigado Pelo anjo Pelo anjo foi ferido E de bicho foi comido Padecendo como um réu Longe de Deus Não terás a salvação Longe de Deus Não terás do céu a luz Longe de Deus Longe de Deus Não terás perdão Serás outro moço rico Que afastou-se de Jesus Que afastou-se de Jesus Jesus Jesus